Fala galera, eu sou o Koja e estou aqui no Matando Saudade para mostrar um jogo de arcade da Capcom The Punisher aqui no Koja Game. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou aqui para mostrar esse jogo de arcade da Capcom The Punisher. Ele está sem som, eu estou colocando um somzinho do game mesmo aí para vocês escutarem o jogo de seleção e aí agora está mostrando para vocês um pouco da jogabilidade desse jogo. Esse jogo ele é fantástico e eu nunca tinha jogado ele, eu joguei por causa do emulador que eu tenho, que é isso que vocês estão vendo nesse momento. Aí está passando algumas informações do Punisher e tudo mais. O Punisher ele é um jogo arcade de Better and Up de 1993. Você pode escolher, uma curiosidade desse game é que você pode escolher ou Punisher ou Nick Fury para jogar, o que eu acho fantástico isso. E para quem não conhece, o Nick Fury originalmente é este senhor que está do nosso lado direito aí da tela que você está vendo, esse senhor branco com tapa-olho, ao contrário que todo mundo conhece hoje, que é um negro careca, tá? Não acho nenhum problema a Marvel ter trocado a cor do Nick Fury, pelo contrário, eu acho que a inclusão é necessária e eu acho que, segundo até o que Stan Lee falou algumas vezes, eles começaram a fazer exatamente do jeito que eles queriam e não podiam por causa da época que se fazia o game. Então você vê aqui, é um game de porradinha, né? Muito legal. Eu joguei já ele em live, eu já finalizei ele em live e ele é muito legal. Então conforme eu for jogando aqui para mostrar um pouquinho da jogabilidade dele, eu vou conversando e falando sobre o jogo. Eles só são dois botões, tá? O pulo e o chute, ele não tem um especial, tá? E ele vai contando uma história. Olha, é bem legal porque esse jogo, ele tem um começo meio e fim, ele tem uma super história, esse game. Olha lá, tem armas, né? Isso é uma variável de jogos beat it up, que nem todos jogos você poderia ter armas e se utilizar de armas, mas esse jogo do Punisher não poderia não ter arma, né? Não faz sentido você ter um jogo do Punisher onde você não tem armas, mas enfim. Conforme eu for jogando aqui, eu vou mostrando e falando para vocês. Ele é um jogo super divertido, tá? Ele é muito legal de se jogar. Ele não é um jogo difícil de jogar. Ele é um jogo simples, ele é da Capcom, como eu já havia dito. E deixa eu matar aqui alguns caras e eu vou falar um pouco mais do game para vocês. Vamos lá. O Punisher é um jogo arcade beat it up da Capcom de 1993. Ele é estrelado pelo anti-herói da Marvel, o Punisher, conhecido também como Frank Castell, que agora está tendo até série na Netflix e tudo mais. Essa é a sua primeira missão. É você ir atrás do Bruno. Mas o jogo, ele começa mesmo... Ah, olha lá. Começou o chefe. O jogo, ele começa mesmo dentro de um cassino e aí... Gente, desculpa, tá? É que falar e jogar ao mesmo tempo... Ah, eu acho que apertando os dois ao mesmo tempo, ele dá esse especialzinho, é verdade. Então, apertando os dois botões ao mesmo tempo, ele dá um especialzinho que ele roda, roda, jequiti aí, como vocês podem ver. Como tá permitindo eu fazer isso aqui, eu tô fazendo direto. Deixa eu matar aqui o boss ou morrer e aí a gente fala mais do jogo, ó. Ó, conforme você tem créditos, você pode ir continuando o game. Se vocês quiserem ver o game todo comigo jogando porcamente desse jeito, vocês falam aí, deixem um comentário aí embaixo. Que eu mostro o game todo pra vocês, pra vocês verem a história, como é que é. Que é super interessantinho, é divertido. Ó lá, usei aqui o meu special. Vem, matei o bro. Então, ele é estrelado pelo anti-herói, né, da Marvel Puncher, o Frank Castle. E ficou estrelado pelo agente Nick Fury, da Shield, que depois vem a ser o responsável pela Shield, né. Ele, normalmente, é o segundo jogador, o Nick Fury. E a missão é matar o King P e a sua organização. Olha lá, ele tem uma história, ó. Muito louco. Se você aperta o botão, ele faz mais rápido, ó. E ele mata os caras daqui no jogo. É muito louco isso, desse game. Ele segue as mesmas fórmulas dos beat'em ups, né, anteriores da Capcom, mas diferente, você pode usar armas de fogo, até como eu tinha falado. O Punisher, ele ganhou a sua popularidade nos arcades e ele é amplamente considerado um dos melhores títulos de beat'em up. Bem como uma das melhores adaptações de histórias em quadrinhos pra videogame, tá. Ele é bem violento. Ele... O jogo é fantástico, cara. É um dos jogos que eu não conhecia. Quando eu conheci, eu achei ele divertidíssimo, fantástico e realmente fiel à ideia do The Punisher mesmo, que é sangue no zóio, vamos matar todo mundo, vamos gerar confusão. Então, e blá, 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 blá. Né, então você vê que ele aparece bastante sangue, ó, né, no jogo. Ó. Véi, o jogo é muito divertido, vocês não tem noção. Ele é muito legal. Então, você pode usar armas, pode usar granada, pode usar várias coisas pra matar... O que é isso? Aquela mulher presa lá, vocês viram? Grudada. Olha isso. Como é que essas mulheres tão agachadas desse jeito, velho? Ainda bem que tem vida adoidado, né? Então, dá pra ir falando e jogando ao mesmo tempo. Como eu já tinha dito, o jogo começa... Ó, amor, porque eu fiquei patetando. O jogo começa num cassino ilegal, ó, aqui ó, as armas, ó. Ó, dá tiro, 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 tiro. O jogo começa num cassino ilegal e você tem que ir passando as fases do game pra chegar até o Kimpy e derrotá-lo e a sua organização. Tem várias fases desse jogo, eu não lembro quantas fases são. Aqui ó, você salva a mulher, ó. Ai, velho, é muito louco esse jogo. Saiu um rato agora, ó. Saiu outra mulher. Me deu uma pizza, mulher. Obrigado pela pizza, moça. Não tem muito combo no game. Olha, um lança-chamas, velho. Olha que louco, você queima os caras. Ó, muito da hora, velho. Você ainda não viu os outros games, nostalgia? Já saiu. Streets of Rage, que também é um jogo beat it up. Saiu o Bomberman, clássico do Nintendinho 8-bits ou do Nintendo, como você quiser chamar, Super Family Con. Nintendo japonês, como você quiser. Já saiu esses dois e agora eu tô trazendo esse arcade do Punisher. Então, como eu tava dizendo, sua missão é ir enfrentando os inimigos até chegar à torre do Rei do Crime. E lá você enfrenta o Kimpy, o Kingpy. E o mais interessante no jogo... Ai, vem esse robô, velho, que eu não entendo porque esse robô tá aí, mas enfim. O interessante do jogo é que no final, quando você destrói a fortaleza, a torre do Kimpy, ela cai em escombros e no final do game você não vê, não é encontrado o Kimpy. É como se ele tivesse fugido, conseguido fugir. Porque na historinha conta que você não encontra o Kimpy nos escombros. Ai, coisa, você não tá jogando com nenhuma habilidade. Não, velho, não. Eu tô mostrando o game pra vocês pra matar a saudade de quem jogou nessa época e gostou deste game. Uma curiosidade desse game é que houve uma portabilidade dele pro Sega Genesis, né? Ou um Mega Drive. Sega Genesis em inglês, Mega Drive em português. Mas parece que o jogo não é muito bom. Eu vou ver se eu tenho ele aqui. Se eu tiver, eu mostro aqui pra vocês. Então, eu vou mostrar mais um pouco do game pra vocês aqui. Deixa eu... Eu vou passar algumas fases até pra vocês verem. Acho que vocês já se cansaram de ver esse robô nojento aqui. Eu morrendo pra ele o tempo todo. Eu vou passar e aí a gente continua mostrando o jogo pra vocês. Isso era uma coisa que eu adorava nos arcades. Essas histórias, essas cineméticas, por assim dizer, que você vinha e você via o game, né? Olha que louco, o cara saiu da porta do carro. Morre, morre. Você pode dar um especial segurando o cara, velho. Você joga bumerangue. Você joga faca. Quero pegar o martelo, velho. Não, não me mata, cara. Ótimo, arma de novo. É muito louco ele usando a arma, velho. Esse jogo deve ser fantástico e o jogo é de duas pessoas. Alguém como o Nick Fury. Olha! Tô com a minha tranca, velho. Bum! Ó! Mata rapidinho, hein? Olha, ele dá um soco, velho. Ele deflecta. Ele dá um deflect, velho. Que da hora. Ai, tem esses robôs chatos agora. Ó, cara. Pretty boy. Agora foi, hein? Olá! Pulou pela janela, amigo. É muito engraçado você ver esse jogo hoje, depois de adulto, né? O gráfico, pra época, era fantástico, né? Ele era um ótimo gráfico, pra época. Eu vou ver se eu acho o game do Genesis. Se eu tenho aqui o Sega Mega Drive. E aí eu mostro pra vocês e a gente finaliza o vídeo, beleza, seus lindos? Voltei, gente. Infelizmente, não tenho jogo pra mostrar do Sega Genesis, nem do Genesis 32 bits. Então, peço desculpa pra vocês. De qualquer maneira, eu vou deixar aí passando a apresentação do game. O que você achou? Gostou ou não gostou? Deixa um comentário aqui embaixo. Mas antes de deixar um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal. Tá gostando dessa série que eu tô fazendo? Já soltamos Streets of Rage? Já soltei Streets of Rage? Bomberman do Nintendinho 8-bits. Soltei agora aqui o The Punisher, pra vocês verem e matarem saudades. Essa série matando saudades. Então, deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber qual é o próximo jogo que você gostaria de ver. Lembrando de você dar uma lida nos comentários. E se o amiguinho falar assim, por exemplo, Ah, quero ver Alex Kidd do Master System. Escreve embaixo do amiguinho falando, também quero, pra eu saber. Tipo, como se fosse uma votação, pra eu saber. E dá prioridade pra esses games, pra vocês poderem ver. Beleza? Além disso, eu faço... Eu faço não. Além disso, acessa lá meu site, que é o Cojagamer.com.br Que é o site que traz informações diferenciadas Que nem sempre estão aqui no YouTube. Lembrando que as informações eu tirei da Wikipedia. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Assim como todos os lugares da onde eu tiro as informações. Eu deixo aqui pra vocês, avisando se é da Wikipedia, se é da onde é. Então, olha o Nick Fury aí, cara. Então, é só você ver a descrição aqui, pra você quiser ler, saber mais informações sobre o game. Além disso, eu faço live stream. As lives acontecem de terça a domingo, a partir das 13h30 da tarde, terça, quarta e quinta. Sexta, sábado e domingo, a partir das 9h da noite, na twitch.tv barra cojagamer. Olha que louco o Nick Fury, cara. Nossa, é sensacional isso. Bem, galera, é isso. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até o final. Um beijo. E até o próximo vídeo. Porra, velho. Esse robôzão aí me ferrou a vida, viu? De jogar de dois deve ser bem mais fácil, né?